Eu sou da pipa, não posso ouvidar, aí como dizia espanhol, não posso esquecer Lembrando aqueles mano que venham proceder, ali tá baguncada em mina, vai acontecer E esse da bagunajara, também já vai comprovar, essa é a rima, esse é o estilo de ótima Enquanto negra, todo mundo não faz chapar, eu tô ligado aquele fininho, nunca vai faltar Enquanto negão, na batida, positiva a vibração, e é maluco, chega no bolso, irmão Ah, tá ligado, eu vou falar da coisa do cotidiano, limpar a bota do cachorro, tá ligado Vou dar um pouquinho de água das contas, da planeira, tá ligado Nunca te vou pegar, já sou chegado, todos os mano lá em casa, 4 e 20, tá ligado Tá na hora de acertar o baseado, então vem o MC, tá porque lá em casa eu não uso Me insensita, eu sei lá em casa, porque eu não sei o que eu não uso, mas eu não Revoluo, porque eu uso a rima pro meu consolo, porque eu uso a rima pro meu consolo Eu também vou leão, me revoluo, eu disse não, eu uso a rima pro meu consolo Eu uso então, eu também vou leão, revoluo, e na combinação, onde eu sei a um, mistura Então, com a presença é nação, eu tô do mundo na libera, 24 horas de tampa e de pirato Na libera, eu tô ligado então, da positiva a vibração, eu sei chato então, não posso Eu tô do mundo na libera, então, ainda bem porque o sol tá me fez pão, eu tô ligado Quando ele toca a restauração, máximo respeito irmão Yeah man, aí galera, manda essa vibração, manda essa vibração Yeah man, Dumb Foundation, Mina Combination, Monte Sião, Miss Gera, Rio Grande do Norte, Natal Yes man, tem cultura aqui também, Natal de manhã, 24 horas, virada cultural, special Yes, vou fazer uma cabra de touro, vou fazer uma cabra de touro, vou ter um microfone Yeah man, yeah man, yeah man, yeah man A imagem sem menos você, só o tempo que eu sou pra sentar Venha comigo, me gritar, eu não vou te encerrar O meu que sempre sujei, nós vamos ao quadro de Ceará Aqui na casa eu sou, eu estou pra continuar E precisa me dar, já já vai chegar M Secretary com gente se enviar. Entrando que não, nunca, 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 nunca A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Se inscreva no canal. 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 E aí 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 E aí